Cadê o pedaço agora? Esse menina! Cadê? Cadê o sorrisão, Gaia? Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco, gente! Puxa saco, gente! É, mas aí puxa o saco, hein? Esse menina! Não sou eu não! Cadê o sorriso, Gaia? Cadê o sorriso, Gaia? Quero o laranja! Cadê o sorriso, Gaia? Cadê o sorriso!